São Bernardo, aos 22 anos, ele já era famoso como um gênio das letras. Sua reputação propagou-se tão depressa e tão longe que, aos 40 anos, São Bernardo já tinha influência sobre todos os assuntos políticos ou religiosos de maior importância na Europa. Em 1130 da Era Comum, a igreja estava dividida em duas facções, uma que elegeu como Papa Inocêncio II e a outra, Anacleto II. O árbitro principal foi Bernardo, que advogou e obteve aceitação anânime para Inocêncio II. Outras iniciativas suas foram a Segunda Cruzada e a fundação da Ordem Cisterciense, os Bernardinos.